O salva-vidas de Emerson Oliveira tem 30 anos. Desde o começo de 2011, ele parou de trabalhar depois que foi vítima de uma agressão, que até hoje não consegue entender. No dia 24 de fevereiro deste ano, o Emerson Oliveira estava neste bar com alguns amigos, quando um homem conhecido como índio deu um soco no rosto dele. Minutos depois de ter saído deste bar, o próprio índio deu uma facada nas costas do rapaz. O golpe violento atingiu a medula de Emerson e provocou paraplegia nas pernas. Sem o movimento nos membros inferiores, ele está impossibilitado de fazer o que mais gosta, nadar e salvar vidas. E o pior, está sem esperança. Na minha função aqui, os médicos já abriam meu olho que gêmeas suas pernas, está fraca. Perdi força nas pernas e estou levantando a cabeça por força de meus amigos, minha família que me ajuda muito. Na hora do crime, este artista plástico estava em casa no Pelourinho e ouviu os gritos. Ele viu como tudo aconteceu da janela do sobrado. Vi aquela agonia, as pessoas correndo aqui na rua atrás do rapaz que deu a facada, o índio, e o pessoal carregando o rapaz, todo ensanguentado, e ele arquejando assim, falando o que estava parecendo. Eu imaginei que o sangue já ia sair pela boca, que não tinha jeito, que ia morrer mesmo. Aí depois eu ouvi saber da facada, que foi na medula e ele ia ficar paralítico. O rapaz que deu a facada, ele já tem outros antecedentes, com os turistas aqui, ele abusava, traficava, essas coisas todas. Segundo o artista, cenas de violência têm sido comuns no centro histórico. Por isso, ele faz um apelo para pedir reforço da segurança no local. Espero que se tenha uma providência no Pelourinho, para que essas coisas não venham a acontecer, né? Além de violento, o maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina está abandonado. Ratos passeiam pelas ruas. Esta comerciante trabalhou 30 anos no Pelourinho, mas deixou o local há seis meses e não quer mais voltar. Eu tenho medo, porque se não tem segurança, não tem como a gente ficar aqui. Eu trabalhava aqui, mas deixei de ir para casa, eu ia para casa todo dia à noite, depois eu arranjei outro trabalho para ficar aqui à noite, justamente porque eu tinha medo de sair daqui. Então eu preferia só sair no outro dia. E hoje eu fechei, eu tinha uma lojinha aqui do lado, fechei. Diariamente você vê coisas acontecendo aqui, de repente a polícia não toma conhecimento ou se toma, não toma uma atitude mais drástica que possa coibir determinados delitos de acontecerem. Então assim, isso tem feito com que muita gente, inclusive daqui da cidade, não retorne ao local. E isso é muito ruim, porque é o maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina. A gente devia se orgulhar disso e tem sido motivo de vergonha para muita gente. A gente devia se orgulhar disso e tem sido motivo de vergonha para muita gente.